Muito obrigado, Sr. Márcio Presidente da Sônia Prabhupada. Graças a Deus, Sr. Prabhupada. Tradução. Os malfeitores que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza aterista dos demônios, não se rendem a mim. Significado. Disse no Bhagavad Gita que, pelo simples fato de render seus pés lotos da suprema personalidade de Deus, Krishna, é possível sobrepujar as estritas leis da natureza material. Neste ponto, sou de pergunta. Por que é que filósofos instruídos, cientistas, homens de negócios, administradores e todos os líderes dos homens comuns não se rendem aos pés lotos de Sri Krishna, a toda a poderosa personalidade de Deus? Múlti, ou ficar livre das leis da natureza material, é algo que os líderes da humanidade tentam alcançar, empreendendo diferentes esforços, traçando altos planos e preservando durante muitíssimos anos os nascimentos. Mas se esta liberação é possível pela simples rendição aos pés lotos da suprema personalidade de Deus, então por que esses líderes inteligentes e trabalhadores não adotam esse método simples? O Gita responde a essa pergunta muito francamente. Aqueles líderes da sociedade que são de fato eruditos, tais como Brahma, Shiva, Kapila, os Kalmaras, Manu, Vyasa, Deva, Vassita, Dhyana, Kapravada, Bali, e mais recentemente Madhavacharya, Ramacharya, Sri Chaitanya e muitos outros, que são legítimos filósofos, políticos, educadores, cientistas, etc., rendem-se aos pés de lotos da suprema personalidade de Deus, a autoridade toda poderosa. Aqueles que não são verdadeiros filósofos, cientistas, educadores, administradores, etc., mas que em troca de plano material assumem tal posição, não aceitam o plano ou o caminho delineado pelo Senhor Supremo. Eles não têm nenhuma ideia a respeito de Deus. Tudo o que fazem é fabricar seus próprios planos mundanos e, em consequência, complicam os problemas da existência material, com suas vãs tentativas de resolvê-los. Porque é verdadeiramente poderosa a energia da natureza. Material. Não, energia. Material pode resistir aos planos não autorizados dos ateus e frustrar o conhecimento das comissões de planejamento. Os planejadores ateus são aqui descritos como a palavra dos que tem nada, ou malfeitores. Criti refere-se a alguém que executou o trabalho meritório. O planejador ateu é, às vezes, muito inteligente e louvável também, porque é preciso inteligência para executar qualquer plano gigantesco, bom ou mal. Porém, como o cérebro do ateu é indevidamente utilizado em posição ao plano do Senhor Supremo, o planejador ateu é chamado de Deus que indica que em suas inteligências fortes são maus religiosos. Do Gita, menciona-se claramente que a energia material funciona sob a completa direção do Senhor Supremo. Ela não tem autoridade independente e funciona como a sombra que se move conforme os movimentos de um objeto. Mesmo assim, esta energia é muito poderosa e o ateu, devido ao seu temperamento ímpio, não pode saber como ela funciona, nem pode conhecer o plano do Senhor Supremo. Sob a ilusão e sob os modos da paixão e da ignorância, todos os seus planos malogram-se como aconteceu com Hirani Akashikuri e Rafa, cujos planos foram reduzidos a cinzas, embora ambos materialmente tivessem a erupição de cientistas, filósofos, administradores e educadores. Estes deus cristãs, ou malteitores, demonstram quatro aspectos diferentes, como se delineia abaixo. 1. Os murdos são aqueles que são grosseiramente furos, como murdos que cargam e trabalham ardamente. Eles querem gozar sozinhos dos frutos de seu trabalho, e por isso negam-se a compartilhá-los com o Supremo. O exemplo típico do burdo de carga é o ágio, e quando este animal, humilde, coloca-o para trabalhar muy ardamente. O ágio, na verdade, não sabe para quem trabalha tão ardamente dia e noite. Ele fica satisfeito enchendo o estômago com feixe de capim, dormindo só alguns instantes porque tem medo de ser espancado pelo dono, e satisfazendo o apetite sexual, com o risco de ser repetidamente expoiciado por sua parceira. O ágio, às vezes, canta poesia e filosofia, mas esse seu urro só perturba os outros. Esta é a posição do trabalhador frutivo todo, que não sabe para quem deve trabalhar. Ele não sabe que caro, na ação, destina-se a águia de sacrifício. Com muita frequência, aqueles que dia e noite trabalham muy ardamente para aliviar a carga dos defeitos criados por eles mesmos, dizem que não tem tempo para ouvir sobre a imortalidade do ser vivo. Para esses mudas, os ganhos materiais que são destrutivos, são tudo que existe na vida, apesar do fato das mudas gozarem só uma pequena fração do fruto do trabalho. Às vezes, em troca de ganho intuitivo, eles passam dias e noites em claro. Embora possam ter púlceras ou indigestão, eles se satisfazem sem comer praticamente nada, estando só absortos a trabalhar arduamente, dia e noite, para o benefício de patrões enganosos. Não conhecendo seu verdadeiro nome, os trabalhadores tolos perdem seu precioso tempo servindo ao dinheiro. Infelizmente, eles nunca se rendem ao Senhor Supremo, de todos os senhores, nem reservam tempo para ouvir das fontes apropriadas a falar a respeito dele. Os pocos que comem o excremento, não se interessam por doces feitos de açúcar e bife. Da mesma forma, o trabalho adotouro continuará a bombardear seus sentidos, ouvindo incansavelmente as notícias a respeito do efêmbro mundo secular, mas terá muito pouco tempo para ouvir sobre a força viva eterna que movimenta o mundo material. Outra classe de brusquete, ou malfeitúrio, chama-se Naradama, ou a mais baixa na humanidade. Nara significa ser humano, e Adama, o mais baixo. Das 8.400.000 diferentes espécies de seres vivos, há 400.000 espécies humanas, e 10 já em dúvidas formas inferiores de vida humana, que são, na maioria, incivilizadas. Os seres humanos civilizados são aqueles que têm princípios reguladores da vida social, política e religiosa. Aqueles que são social e politicamente desenvolvidos, mas que não têm princípios religiosos, devem ser considerados Naradamas. Tampouco, a religião sem Deus é religião, porque o propósito de seguir princípios religiosos é conhecer a verdade suprema e a relação que há entre o homem e ele. No Gita, a personalidade de Deus afirma claramente que não há autoridade superior a ele, e que ele é a verdade suprema. A forma de vida humana civilizada serve para o homem reatar sua relação eterna com a verdade suprema, a personalidade de Deus de Cristo, que é todo poderoso. Qualquer um que perca esta oportunidade é classificado como Naradama. As Escrituras reveladas nos informam que quando no ventre da mãe, uma situação extremamente desconfortável, o bebê ora a Deus, pedindo-lhe que o salve, e promete adorar só a ele logo que sair. Orar a Deus quando está em dificuldade é um instinto natural de cada ser vivo, porque todos estão eternamente relacionados com Deus. Mas após o parto, a criança esquece-se das dificuldades do nascimento, e esquece-se também do seu liberador, estando influenciado por o mar e a energia nos olhos. É dever dos guardiãs e das crianças reviver a consciência divina que está latente nelas. Os dez processos e cerimônias reformatórias, como o Presquebe, o Manu Smith, que é o guia para os princípios religiosos, servem para reviver a consciência de Deus no sistema vasto do ramo. Entretanto, no momento atual, nenhum processo é seguido estritamente em parte alguma do mundo, e por isso, 99,9% da população é Naradama. Quando a população inteira se torna Naradama, naturalmente, toda a sua aparente instrução se inválida ou desaparece devido a toda a poderosa energia da natureza física. Segundo o padrão do Gita, o dito é aquele que vem em termos de igualdade o Brahman instruído, o cachorro, a vaca, o elefante, o comedor de cachorro. Esta é a visão de um verdadeiro devoto. Sri Nityananda Parabu, que a encarnação de Deus como um mestre divino, libertou os Naradamas típicos, os irmãos Jaga e Madalha. E mostrou como a misericórdia de um verdadeiro devoto é concedida aos mais baixos da humanidade. Assim, o Naradama, que está condenado pela personalidade de Deus, pode reviver sua consciência espiritual, somente pela misericórdia de um devoto. Sri Chaitananda Parabu, ao propagar o Bhagavad Gita, ou as atividades dos devotos, recomendou que as pessoas ouçam com submissão a mensagem da personalidade de Deus. A essência dessa mensagem é o Bhagavad Gita. Os mais baixos pensos de seres humanos somente podem ser salvos por este processo que consiste em ouvir com submissão. Porém, se por importúnio ele se recusa até mesmo a dar ouvidos a essas mensagens, então que dizer de render-se a vontade do Senhor Supremo? Os Naradama, a luz mais baixa da humanidade, negligenciarão completamente o dever primordial do ser humano. A próxima classe de Deus, que se chama-se Maia Partiliana, ou aqueles cujo conhecimento erudito foi anulado pela influência da energia ilusória e material. Eles são, na maioria, indivíduos muito eruditos, grandes filósofos, poetas, literários, cientistas, etc. Mas a energia ilusória os desorienta, e por isso eles desobescem ao Senhor Supremo. Há um grande número de Maia e a Partiliana. No momento atual, mesmo entre os estudiosos do Bhagavad Gita, no Gita, em linguagem simples e clara, afirma-se que Sri Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Não há ninguém igual ou superior a ele. Ele é mencionado como o pai de Brahma, o pai original de todos os seres humanos. De fato, diz-se que Sri Krishna é não só o pai de Brahma, mas também o pai de todas as espécies de vida. Ele é a raiz do Brahma, em pessoal, e do Paramatma, a superalma em cada entidade é a sua poção plenária. Ele é a fonte de tudo, e aconselha-se que todos se rendam a seus pés de óculos. Apesar de todas essas afirmações claras ao Maia Partiliana, zombam na personalidade do Senhor Supremo, e o consideram como um outro mero ser humano. Eles não sabem que a abençoada forma humana de vida é traçada por base nas feições eternas e transcendentais do Senhor Supremo. Todas as interpretações de vida desautorizadamente feitas pela classe do Maia Partiliana, ou seja, daqueles que não pertencem ao sistema do Paramatala, são os vários obstáculos no caminho da compreensão espiritual. Tudo dito, esses intérpretes não se rendem aos pés de óculos de Sri Krishna, nem ensinam aos outros a seguir este princípio. A última classe de Deus que se chama-se Asurambavão Asrita, ou Aqueles puros princípios são demonírios. Esta classe é declaradamente ateísta. Alguns deles argumentam que o Senhor Supremo jamais pode descer a este mundo material, mas não conseguem explicar de maneira convincente por que é que o Senhor não adotaria este procedimento. Também há aqueles que o consideram subordinado ao aspecto impessoal, embora o dito a declare exatamente oposto. Invejoso da Suprema Personalidade de Deus, o ateu apresentará um grande número de encarnações ilícitas produzidas na fábrica de seu cérebro. Essas pessoas cujo próprio princípio de vida é criticar a personalidade de Deus não podem render seus pés de óculos de Sri Krishna. Sri Yamuna Jacharya Al-Dambaru, do sul da Índia, disse Ora, o Senhor, você não pode ser conhecido por quem está envolvido com os princípios ateístas. Apesar de suas qualidades, aspectos e atividades incomuns, apesar de fatos de todas as escrituras reveladas, que estão no modo da bondade, passam a descrição da sua personalidade, e apesar de você ser reconhecido pelas autoridades famosas, célebres, por seu profundo conhecimento da ciência transcendental, e se torna nas qualidades divinas. Portanto, as pessoas grosseramente todas, os mais baixos da humanidade, os especuladores iludidos, e aqueles que, como se mencionou acima, professam ateísmo, jamais se rendem às pés de lotos da personalidade de Deus, apesar de todos os conceitos das escrituras e das autoridades. Parabéns. Parabéns.